Salve DJs, por aqui Moreno Móngelos. Estou aqui na BAM para oferecer o meu curso, a minha série de vídeos. Se você está começando e tem apreço pelas rotinas, ou se você já tem um tempo de experiência e quer aprimorar técnicas de montagem de rotina, edição de vídeo, edição das músicas no Ableton e outros softwares, esse é o curso certo pra você. Ableton, Adobe Audition, Serato, dicas do Serato, edição de vídeo, edição de áudio, captação de áudio. É isso aí DJs, praticamente 15 anos aí de caminhada reunidos no material e vou dividir tudo que eu sei com vocês sobre rotina, edição de vídeo, edição de áudio e muito mais.